Formato não é uma lojinha, é uma loja gigante com 4 andares de muito bom gosto, de muita qualidade pra você decorar a sua casa inteira. Decorar a sua casa com tudo que você sempre sonhou e pagar com tranquilidade, porque aqui em 10 pagamentos pra você. Gente, o atendimento é sensacional, as vendedoras, olha, elas fazem todo o projeto em 3D que daqui a pouco eu te mostro, te ajudam a medir, a ver se vai caber no espaço, a transar uma peça com a outra. E o bom é que tem todos os ambientes da sua casa, sala de jantar, sala de estar, dormitórios, peças de apoio, não falta nada. E tudo com pagamento em 10 vezes e preço justo, que eu sei que você gosta, quer comprar barato, quer comprar bem, então tá aí, olha. Um puro exemplo, tem muito mais além desse, com preços maravilhosos. Esse conjunto de 3 mais 2 lugares, em chinilhos, super confortável. Gente, é sofá pra vida toda, é uma super qualidade, 10 parcelas de R$ 255, tá? Se você quiser pagar a vista, tem um descontão à vista, eles dividem 4 vezes sem juros nenhum, é só correr pra cá. Olha, você encontra móveis de jardim, móveis pra varanda, ambientes muito clássicos, tem peças contemporâneas, aqueles modernos maravilhosos. Você tem a linha rústica, é a formato e tá aí o projeto que você vai ter real visualização de como vai ser a sua casa. Pode vir, você tá no endereço certo, eles não vão perder venda, eu quero que você venha conferir. Já traga a planta que você vai sair daqui feliz da vida com o super negócio fechado. Todos os dias, inclusive domingo, das 10 às 6, o endereço é Avenida Professor Francisco Morato, 1177, no Morumbi. Telefone 3721 4622, tem na Teodoro, no Art Center. O disque grátis é 0800 559277. Você não precisa rodar num só lugar, você tem muitas lojas em apenas uma, que chama Formato e tá esperando por você. Aproveita, é sensacional. Aproveita, é sensacional. Aproveita, é sensacional. Aproveita, é sensacional.